O episódio de hoje é dedicado à montagem de lentes. Se você já experienciou alguma dificuldade em escolher qual a lente correta para a sua câmera e dentre as inúmeras opções de montagens, esse é o episódio certo para você. Então, caso não esteja ainda inscrito no nosso canal, vai a dica. Se inscreva, ative notificações porque o conteúdo é logo depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e a proposta hoje é falar sobre as inúmeras e diferentes montagens de lentes. Isso causa, por vezes, uma confusão, é uma sopa de letrinhas. Muita gente está confundindo a EF-M com a E-F-S. Então, tem o A-Mount, o B-Mount, E-F, P-L, uma sopa de letrinhas que é legal que a gente entenda para que você saiba escolher qual é o tipo de lente correto para o seu equipamento. Então, apoiando o programa de hoje, nós temos um post no blog da Sigma que fala justamente sobre isso. Conheça todos os tipos de montagens de lentes. E eu, para ficar didático, separei em alguns grupos. Eu chamei grupo de cinema, grupo DSLR, chamei grupo B4. Quatro grupinhos. Espero que você jamais se confunda. Porque existe, dentro da opção cinema, existem montagens que servem também para DSLR. Isso é um pouco confuso. Então, não confundir, por vezes, a marca da câmera com a sua respectiva montagem. Por exemplo, conforme eu disse aqui no nosso blog, se você pegar modelos de câmeras como a RED, por exemplo, é comum o pessoal associar a RED a PL de cinema. Não, a RED tem montagens PL, tem montagens, tem bocal PL, tem modelos com EF. Então, isso varia muito. Então, jamais associe, não necessariamente o tipo de câmera vai designar exatamente o tipo de montagem. Nós temos a linha Black Magic, por exemplo. Há câmeras Black Magic que você escolhe qual é a montagem. Você escolhe se você quer PL, EF ou B4. Então, justamente para atender a todo o parque de lentes que você eventualmente tenha. Começando a falar sobre os tipos de montagem. Então, vamos falar primeiro da montagem de cinema. A primeira e mais conhecida é a PL, que chama a PL Mount, é Positive Lock Mount. Isso, nesta linha você vai encontrar a Arri Alexa, a Alexa XT, a Alexa Mini, a Aja Sion, a Black Magic Ursa Mini Pro 12K, a Canon C500 4K, a Canon C300 Mark II, a RED, a Epic Dragon, a Scarlett Mysterion e tantas outras. Na montagem PL, a segunda grande montagem que você encontra também é a EF. E EF vem de Electronic Focus. Então, dentro da linha mais conhecida, a linha da Canon, você vai encontrar a montagem EF, tanto para câmeras de cinema quanto para DSLR. E há uma linha de lentes Canon que são para cinema. A mesma montagem, a mesma montagem EF, a mesma que vai encontrar, vai poder ser utilizada, a mesma montagem das DSLR, de alguns modelos de DSLR Canon. Então, não confundir aí, tá? Nessa linha, nessa montagem EF, você vai encontrar, conforme eu disse aqui no blog, A Black Magic Ursa, a Ursa Mini, a Black Magic Production Camera, a Cinema Camera, a C500, a C100, a Canon 6D, a RED Epic Dragon, a Scarlett Dragon, as duas da RED. Ainda considerada cinema, você vai encontrar as F-Mount, a F-Mount, conhecida, mais conhecida como Nikon. Na Nikon, você vai encontrar esse F-Mount, na Nikon D810, na Nikon D750, na Nikon D7200, na Nikon D5200, na Epic Dragon e na Mysterium, da RED. Agora, as lentes fotográficas. Começando, então, com as montagens fotográficas. Em letra alfabética, em ordem alfabética aqui, A-Mount. O A-Mount, tudo que você observar, A-Mount, é associado, normalmente, a Sony. E nessa classificação, nessa montagem, você vai encontrar a Sony A58, a Sony A65, a Sony A77-2, a Sony A99 e tantas outras. Você também tem a E-Mount, da Sony A7-3, a A7-R3, A7-R2, A7-S2, a FS700, a FS100 e, talvez, muitas outras aí. Para Nikon, para DSLR Nikon, a montagem Z, Z-Mount. Então, tudo que você encontrar de Z-Mount, é para DSLR, sem espelho da Nikon. Então, aí você vai ter a Nikon Z6, Z7 e, talvez, mais modelos, sempre Nikon Mirrorless. Agora, não bastassem todas essas montagens, a Canon, ainda como Mirrorless, lançou uma nova montagem, chamada RF. Essa RF, nessa montagem, você vai encontrar a Canon EOS R, EOS R5, R6 e R7, basicamente. Mas não acaba por aí. Você ainda tem, se você procurar, ainda vai encontrar muita coisa em Micro 4 Terços, que é uma outra montagem de DSLR, nessa Micro 4 Terços, mais conhecida como Micro 4 Terços, devido ao tamanho do sensor, você encontra a Pocket Cinema 4K, você encontra a Blackmagic Micro Cinema Câmera, a grande maioria das DSLR Panasonic, a linha Lumix, como, por exemplo, a DC, a GH4, GH5, tudo que é Olympus, é Micro 4 Terços. E você, também, de novo, você vai encontrar, isso causa muita confusão, a montagem EFM. Essa montagem EFM, não confunda com EF. Eu já vi muita gente adquirindo uma lente, adquirindo a objetiva EFM, e para colocar na sua câmera com montagem EF. Não, EFM é associada, é uma montagem Canon, para a linha Mirrorless e sensor cropado, APS-C. Então, é para isso. Dentro dessa linha, as câmeras Canon EOS M6 Mark II, M50, M200, por favor, não confundir também EFM com Micro 4 Terços. Se você pegar EFM e Micro 4 Terços, se você olhar, elas são idênticas, parecidíssimas, mas não confundam, são duas montagens absolutamente diferentes. Elas, Micro 4 Terços, a distância focal é diferente, a largura da lente é por milímetros, é uma distância muito pequena, porém, uma não funciona na outra. Se a sua câmera é Micro 4 Terços, linha, montagem, lentes, Micro 4 Terços. Se ela for EFM, montagem EFM, certo? Há mais algumas montagens também, como a B4. É, B4, para quem é da área de broadcast, né? B de broadcast, que se usavam nas câmeras, né? Nas câmeras Betacan, aquelas lentes fantásticas, que ainda estão aí funcionando, né? Muita lente, assim, a B4. Então, B4 é broadcast. E nessa linha, ainda, há câmeras novas, que você pode colocar aí, ó. A Blackmagic Ursa Mini Pro, a Blackmagic Ursa Broadcast G2. Na Blackmagic, há modelos que vêm com uma montagem EF, você pode adquirir os outros bocais, alguns vêm com PL e você pode adquirir os bocais. Mas o fato é, há vários modelos da Blackmagic que você pode optar entre PL, EF ou B4. Claro que, você também, existe a possibilidade dos adaptadores, tá? Mas muito cuidado com o adaptador. O adaptador tem que ser um adaptador que permita a passagem das informações. Ele tem que ter os contatos ali para fazer a leitura e passagem das informações. Então, adaptador baratinho, você pode perder recurso de lente, tá? Preste muita atenção antes de usar adaptadores, tá? Por exemplo, na linha Canon, a IARF, ela tem uns adaptadores da própria fábrica para continuar usando as lentes EF. Então, agora, alguns adaptadores baratinhos, você pode perder, realmente, quando passa contato, pode perder autofoco, pode perder recurso de lente, tá bom? Então, atenção nisso. E uma outra montagem que eu deixei meio que especial, que é da Fujinon. A Fujinon tem também alguns modelos B4, tá? E tem aquela montagem XC e XF. Então, quem gosta de material Fujinon, conhece, fatalmente conhece essas montagens. E a diferença, conforme eu coloquei no blog aqui, a diferença entre XF e XC, a XF, ela é de metal, é um pouco mais cara, enquanto a XC é plástica, certo? E muita gente é fanática por Fuji, certo? Então, tem, assim como tem gente fanática por Canon, por Nikon, por Blackmagic, né? O importante é isso. Eu acredito que, acredito e espero ter esclarecido um pouco mais para vocês, né? Para que não gere mais confusão na hora da escolha de uma lente, né? Então, preste atenção. EF não é EF-M, muito cuidado, né? Assim como em programas anteriores, eu expliquei a diferença entre EF e EFS, para sensor cropado. Qualquer coisa, consulte o blog, tem muita coisa sobre lentes, muita coisa explicando tipos de lentes, o que é grande-angular, o que é tele, o que é normal. Então, consulte o nosso blog. E por hoje é isso. Fique sempre ligado no nosso canal, que aqui você sempre vai ter novidades. E agora é o momento que a Camila coloca aquelas coisas, aqueles errinhos da edição, né? Então, fiquem com os errinhos da edição e te vejo na próxima. Hoje eu quero ver você achar um erro. Eu fiz três gravações sem nem um erro, tá? Procure se for capaz.